Rua Paz de Joaquim Dourado. E o nome completo do senhor? Cícero Camelo da Silva. Senhor Cícero, aqui nos chamaram para mostrar que ninguém está mais aguentando o fedor. O fedor está ruim aí, viu, senhor? Qual é o problema? Me explica. O problema é que nós temos uma janela ali do lado da lavatório. Não tem que aguente, a janela vem aberta, viu? E o pudridão é grande, a lama está grossa e a água está amarrada. Aqui ficou baixo e lá ficou alto. E aí a água só desce quando chove, que vem a força d'água, aí a água desce. Mas se a água é de esgoto nas casas, a água é todo o tempo acumulada. Aí apodrece. É, apodrece. O que a Prefeitura ou o Governo do Estado pode fazer para vocês? Já que a obra aí agora está em parceria, né? A obra lá está boa. Você dá a obra lá e o que eles fizeram para descer. O problema é só no vento das casas, que a água não desce. É só isso. E o que poderia ser feito para vocês? O que poderia ser feito para nós? Ter dó de nós aqui, nós somos cristãos. Seria o quê? Limpar? Limpar, pegar uma doença aí, um pudridão deste mosquito, dengue e todo o quanto. Nós pegamos uma doença aí, as crianças, nós, gente. Eu achava de bom o Governo, o Prefeito, mandar ajeitar. Pois é. Socorrer vocês aqui? Pois é, socorrer nós, porque nós estamos numa condição ruim aqui, viu?